Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Inter. Agora mais de 2 milhões de conta da nossa conta digital 100% gratuita, a conta que todo brasileiro ama, 2 milhões de clientes tendo acesso a conta 100% free, de graça, tudo, cartão, TEDs, DOCs, emissão de boletos para fazer depósito, depósito por imagem através de cheque e outros produtos mais, de graça, 100% pelo Banco Interdigital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Inter deu uma nota aqui, eu recebi aí, muitos correntistas receberam também, a informação que agora são 2 milhões de novos correntistas. Aí mandou para mim, né? Olá Leandro, temos uma ótima notícia para te dar, agora somos 2 milhões de clientes, em 6 meses dobramos o número de pessoas com acesso a uma conta completa, gratuita e digital. Isso porque queremos ser mais que um banco para cada um desses 2 milhões de correntistas, contribuindo para que todos tenham uma relação absolutamente saudável, a sua grana. Afinal, sabemos que você acorda cedo e batalha todos os dias por ela e por todos os seus sonhos. É por eles que continuaremos construindo uma base sólida para que você possa sempre contar com a gente, em qualquer momento da sua vida. Veja algumas de nossas grandes conquistas no primeiro trimestre deste ano. Abrimos em média 8,5 mil contas por dia em março. A nossa plataforma aberta, Interpay, atingiu 176 mil clientes ativos no primeiro trimestre de 2019 e 574 mil transações apenas em março. Chegamos a quase 11 mil clientes ativos no Home Broker, com mais de 664 mil acessos na plataforma em março. O volume transacionado em cartões atingiu 1,3 bilhão nos primeiros 3 meses do ano, 3,9 vezes maior do que o primeiro trimestre de 2018. Lançamos o nosso rotativo digital e uma seleção de GIFs Cards no nosso Marketplace. Para conferir a prévia completa do nosso resultado do primeiro trimestre, acesse ri.bancointer.com.br. No mais, contamos com você para continuar juntos essa revolução bancária. Um grande abraço de toda a equipe do Banco Inter. Gente, que notícia maravilhosa essa que o Banco Inter deu, principalmente dos seus correntistas. Nosso canal aqui, o canal Cartões de Crédito e Alta Renda, é um dos primeiros canais do YouTube a falar da conta digital 100% free do Banco Inter. Nós tivemos o cartão Cabal, aquele preto muito bonito, que já mostramos aqui no vídeo. Já falamos dos cartões, aquele cinza do Banco Inter. Mostramos agora o cartão laranjado, que é oficial do Banco Inter. O cartão Platinum, o cartão Black. Agora os cartões estão chegando também com as tecnologias digitais. E agora o cartão, os novos daqui para frente, também vai vir com a tecnologia Contacless, já divulgado pelo presidente do Banco Inter. Eu adorei essa nota do Banco Inter dado aí, porque muitas pessoas ainda não conhecem o banco. E através do nosso canal, muitas pessoas vêm conhecendo dia a dia a conta digital do Banco Inter. São 2 milhões de apaixonados hoje pela conta digital do Banco Inter. Este foi o vídeo de hoje referente à nota do Banco Inter. Chegamos a 2 milhões de novas contas. No quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.